O programa de hoje é super especial porque eu estou numa loja que eu adoro, que é a Kamikado, aqui no Independência Shopping. O nosso assunto de hoje é decoração, como dar um toque especial no ambiente da sua casa. TMTV apresenta Patrícia Alvim com Vida. Oferecimento Independência Shopping. Instituto Albert Sabin. Atitudes Transformam Realidades. Elemento Casa. Inovação em Móveis e Decoração. Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. 3228-7000. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Uma das principais vantagens de uma decoração bem planejada é estarmos em um ambiente que diz muito sobre a nossa personalidade e que nos proporcione conforto. Nada melhor do que recebermos pessoas queridas em um ambiente agradável e que amamos muito. O meu bate-papo de hoje é com o Edu Espíndola, que é gerente da Kamikado. Tudo bom, Edu? E aí, Patrícia. Tudo bem? Que bom estar aqui com você nessa loja maravilhosa. Eu fico lisonjeado. Muito obrigado. E assim, na hora que eu cheguei, eu cheguei junto com muitas novidades, né? Que chegaram hoje na loja. O que está chegando, Edu? É, toda semana chega. Chega muita coisa. A gente vai recebendo a coleção durante as semanas, durante seis meses que a gente vai recebendo todos os itens e sempre chega muita coisa. Edu, e quais são as tendências de decoração? Uma das principais tendências é trazer a natureza para dentro de casa. Isso é muito legal. E isso é traduzido tanto em cores, traduzido em produtos, materiais. Então, hoje, uma das principais tendências é essa. É trazer a natureza para dentro da decoração. Então, por exemplo, a almofada no verde, aí eu estou vendo ali palhinha, né? Muita coisa na palhinha que eu vi muito também na Casa Cor. Então, você vê que tudo se comunica, né? O que está na Casa Cor já está nas lojas e já está também na parte de roupa, né? Também feminina, masculina. Então, a moda se conversa, né? Exatamente. Todas as nossas coleções, elas são inspiradas nas passarelas, né? Então, a gente traz tudo do que está para as próximas coleções na moda e traduz na moda casa. Isso a gente consegue traduzir desde uma estampa de um prato e tonalidades também, na roupa de cama, na decoração. Então, a gente traduz tudo isso para a moda casa. Edu, e as cores? O que está vindo aí de cores? Olha, além do verde, né? Que a gente estava falando, que é trazer a natureza para dentro da decoração, a gente tem aí uma pegada do azul, que traz o frescor do mar, né? Super verão, com um toque de amarelo a safrão, misturado a esse azul. A gente tem o laranja também, que ele está presente nas estampas étnicas, né? Então, isso também é bem legal, com os tons terrosos, exatamente. Então, a gente tem muita coisa legal aí para o verão. E quais são as linhas que você trabalha? Além da decoração que a gente trabalha, a gente também tem toda a parte funcional, né? Que é a parte de cozinha, a parte de bar, vinho, churrasco. Tem muitas opções também. Edu, eu estou vendo aqui, né? A lista de casamento. Então, como que funciona essa lista de casamento? Olha, a lista de casamento, a gente tem um modelo super bacana. A gente tem um formato de lista de casamento muito flexível, né? Esse convidado, ele consegue comprar na loja, consegue comprar no site, atualizando essa mesma lista. Essa mesma lista, ele consegue comprar em diversos canais. Inclusive, essa é uma das novidades da Kamikado, nos últimos meses. A gente implementou o Omnichannel. Então, hoje, qualquer cliente consegue comprar, tanto na loja, quanto no site, o mesmo estoque. E depois a troca, se ele quiser, tranquilo também? Também. Ele consegue fazer uma troca de um produto comprado no site, na loja. Ai, que ótimo! E isso torna bem mais fácil, né? Bem mais rápido o atendimento e resolver a vida do cliente, né? Maravilha! As pessoas moram longe, você quer dar um presente legal, uma facilidade de troca, se for o caso. Isso aí ajuda muito na vida da noiva, do noivo, né? Com certeza! Edu, e sempre que a gente passa aqui na frente da loja, tem, às vezes, um evento, às vezes, um cheirinho gostoso de pizzas e uma comidinha delícia. O que é? E como funciona isso? Isso é muito legal, né? A gente tem o espaço que a gente aproveita ele para trazer experiência para o cliente, né? Então, a gente tem sempre workshop gourmet, tem dicas de mesa posta, tem dicas de organização. Então, tudo que o cliente também encontra aqui, todas as necessidades dele também no dia a dia. E a gente está aqui para dar algumas dicas também, né? Dar experiência para eles. É forte mesmo, até porque o que ele vai escolher, como ele vai escolher, isso é importante. Exatamente, exatamente. Né? Edu, muito obrigada por suas dicas maravilhosas, preciosas, e por você ter nos recebido aqui nessa loja que a gente tanto adora. Ah, legal! Obrigado você, Patrícia, pela presença. E o programa vai ficando por aqui. Lembrando que toda sexta, às 10h35, tem o meu programa na Rádio CBN. E também, todo domingo, a minha coluna Moda e Estilo no Tribuna de Minas. Eu espero por vocês semana que vem. Até lá! Patrícia Alvim com Vida Oferecimento Independência Shopping Instituto Albert Sabin Atitudes transformam realidades Elemento Casa Inovação em Móveis e Decoração Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários 3228-7000 Unimed Cuidar de você Esse é o plano